A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado! Atenção! Mas o quê? Aí, você tá bem? É, eu tô bem. Mas a escada já era. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Saia dessa marca agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo, mas não lixo autorizado. Só estou passando. Repressa, estamos perto de terminar antes do prazo. Estou quase sentindo o gosto dos créditos. Essas são tantas gemas. Vamos terminar logo com isso. Se deu mole, Carlson. Bom te ver. Você também. Vê se não morre por aí. A ideia é essa. Parecem ratos de sucata. Sinistro. Só estou passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. Aí, Carl. A gente se vê nos engates. Relaxa aí. Já estou chegando. Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Hã? Olha, o cortador de nave está aqui. Lá vai ele. Aí, a gente se vê logo. É, foi bom dar uma olhada. Rápido, vamos terminar antes que comecem a cortar essa arma. Calma, usa o acionador manual aí embaixo. Pronto. Sua vez. Para aí. Beleza. O engate está preso. Opa. Você está bem? Ainda aqui. Você me deu um susto, cara. Pronto. Espera aí. Eu cuido desse. Acabou. Sobe logo aqui. Dá uma olhada nisso. É um caça-jedai. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pilha está aqui faz uns quatro anos, né? Sim. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi, que tragédia. É, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Acho que é nosso dia de sorte. O império vai conseguir materiais muito boos, cara. É. A gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes. E olha que o pagamento era bem melhor durante a república. Aí, toma cuidado com o que fala. Escuta. Uma descoberta dessas? Pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha. E quem diz que quer sair daqui? Qual é, Gal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Pronto, você tá bem? Calma, eu não consigo subir. Pronto, aguenta aí. Eu vou cair. Não, não, solta. Eu não consigo segurar. Pronto, não. Opa. Tudo bem, Pronto? Eu tô bem. Tô, tô preso. O piloto já era. Vou tirar a gente daqui. Se segura. Cuidado, Gal. Cuidado. Essa coisa mal consegue voar. Pera aí. Pronto. Você tá bem? Tô. Tá, tá bom. Tá, gente. A gente tem que ir, vem. O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Pera aí, aquilo era força, né? Só esquece o que você viu, tá? Tem que conviar em mim. Mas eu vi, eu vi as histórias. Eu ouvi bem. Tem recompensas por pessoas que nem você. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. É. Tá. E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim. Cal. Trabalhamos juntos tem um tempinho. Eu nunca te vi fazer nada parecido com aquilo. A gente já passou por cada uma juntas. Olha. Eu sei o quanto se arriscou por mim. Eu não, não sei como retribuir isso. Não foi nada. Relaxa. Não se preocupa comigo. Mas esse lugar não é seguro. Talvez devesse tipo desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa pegar minha mochila. O Teber está me defendendo uma. Eu soube que ele estava em Nar Shadda. É. Não vai me ver por um tempo, prof. Tá. Tá ok. Ok, calma. Não vai me ver por um tempo. Kroft? Kroft, peraí. Não, você vai. Não, você vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma pessoa. O que é isso? O que é isso? Preste atenção e ouça. Neste... Confie apenas na força. O trem parou. Aconteceu alguma coisa. Todo mundo de pé. Identificação em mão. Saiam e formem fila. Deve ser outra inspeção de contrapando. Vem. São todos eles? Sim, se condena. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jeddah. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se. Ou todos os presentes sofrerão uma execução sumária. Eu acho que Gui tá na hora de alguém falar. Eu... Eu trabalho nesse monte há muito tempo. bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros... viraram sucateiros. Operários... passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos... muito medo de dizer... pro Império... a gente é dispensável. Sim. Vocês são... Não! Olha só. Um sabre de luz. Encontrei os Jedi. O que foi isso? Verificando o distúrbio. Isso dói. Parado. Não se mexe. Como chegou aqui? Tô te vendo. Ouviu nas comunicações? O Jedi? É um traidor. Atira nele! Vem pra cá. Alguém consegue acertar ele? Contato confirmado. Atira para matar. Não dá pra atravessar. Não fica parado. Achei o alto. Ao trabalho. Entra. Achei a porta de carga. Uma saída. Tem que continuar. Eu não estive treinando com o resto de nós hoje de manhã. Eu escolhi descansar. É assim que eu me preparo. É assim que se prepara pra morrer. Descansa quando morrer, Stormtrooper. Mudando. Phantom. Sentai, formação! Oh! Ele não fica parado? Acerta ele! Eu sou você, hierro. Você aí, se aproxima devagar. Se o positivo vier por aqui, eu vou estar pronto. Chegai! Chegai! Convergido, Alvo. Preciso de ajuda pra te matar. Vai lá na frente. Para o trem. Ah, não! Quero cobertura. Tenho que me mover entre os tiros. Agora! Rápido! Ele está aqui! Estão prontos! Atiraram no engaço. Tenho que descer. Não, 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 não! Não! Não, não, não! Agora, então, dá para subir. Vamos lá. A gente veio ajudar. Quem é você? Tem tempo. Não para. Vamos te pegar assim que der. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegando. Entendi. O inimigo está gravemente ferido. Como a gente resiste a isso? O inimigo está gravemente ferido. 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 Vai a algum lugar. Eu reconheço essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida para que você pudesse viver? Estou rápida demais para você. E aí? E aí? Não vai ser minha paciência. Toque a bordo! Não vai ser minha paciência. 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 Não vai ser minha paciência.